Fala aí Fala aí galera do YouTube Fala aí Fala aí galera do YouTube Aqui quem fala É o João Victor De Super Mario 64 Jogo exclusivo Para Nintendo 64 Bom no último vídeo Tínhamos parado Aqui Particularmente Eu tô levando uma punição Um já foi Um já foi Um já foi Nossa Eu sou sortudo de caramba Nem percebi como é que foi Ai Ah nossa É qual Tip Top The Rug Aslan Eu provavelmente Eu não sei essas fases Porque Eu queria fazer em ordem Para acostumar Daquele jeito E eu fiquei aqui Treinando fases Como aquela Da Fase Aquela fase É mais Chata do que eu pensei Mas é uma das minhas Fases Prediletas A Fase Ai, onde que eu tava? Onde que eu tava? Ah, tá. Pra falar a verdade, Secret in the Shadow Sky. O Sky. Eu vou aqui. Onde eu encontro? Aqui, a vestida da água é tão bonita assim. Parece que é no estilo Super Mario Gats. O algo do tipo, será que é o mesmo? É. Então, eu desci a água toda. Nossa, não. Ah, sim, peraí. Tem uma prisma aqui, ó. Não sei como é que é o nome que se diz, mas é... Ai, ô droga. Provavelmente, eu tô aprendendo a nadar. Pronto. Me retira. Me retira. Long jump sem parar. A música está travando Pronto Assim fica bem melhor a câmera oposta Só que o problema é que eu não estou vendo nada Um Já encontrei um Dois Três Quatro Peraí, tem mais um aqui O resto agora Está tudo lá para cima Mas eu consigo resolver isso Acho que não vai Foi, foi, foi Não, não, não Mamma mia Já sei Cadê esse caminhonete Vai Ô velho Não, 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 não Está tudo errado É que você é de perto Aê Não Tente evitar Só que eu não evitei Pô, o caminhonete fica me jogando Eu acho que são cinco Cinco E alguma coisa Por aí Pronto Pronto Três Nove minutos Bom, galera É o que eu quero mostrar para vocês É isso aí E tchau 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 Obrigado.